Ping Pong Bebê Tum Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Ah! Acho que alguns amigos doentinhos chegaram! Ah! Doutor, nos ajude, por favor! Amigos, vamos começar o tratamento logo! Primeira paciente, vovó Tubarão, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Acho que comi muitos pães de concha Ai, minha barriga! Sua barriga dói por ter comido muito Ai, 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 minha barriga dói Não se preocupe! Vou te ajudar a se sentir melhor! Amigos, estão prontos! Vamos ajudar a vovó Tubarão a se sentir melhor juntos! Ah, minha barriga! Aguenta firme, vovó Tubarão! Vamos cuidar de você para que se sinta melhor! Vamos dar uma olhada na barriga Onde está o meu estetoscópio? Vamos ver... O coração! Está bem! Essa não! Ouço sons de trovão na barriga! Sem escolha! Enfermeiro, prepare a injeção, por favor! Injeção? Minha nossa! Não se preocupe! Nem vai doer! Vai ser rápido! Um, dois, três! Minha nossa! Me desculpe! Não se preocupe! Para terminar, vou te dar um remédio! Enfermeiro, prepare o remédio em pó, por favor! Vamos abrir o pacote? Misture cuidadosamente na água e... Uau! Remédio finalizado! Amigos, apenas tomem os remédios que o seu médico te der! E só tomem a quantidade receitada! Prometam! Agora, tome, vovó Tubarão! Hum! Que amargo! Hum! Hum! A minha barriga está melhor! Aham! Vovó Tubarão! Duru, duru, duru! A sua barriga, duru, duru, está melhor! Duru, duru, duru! Tudo digerido! Me sinto bem melhor! Muito obrigada! Estou aliviada! Fico feliz! Mastigue bem e coma devagar de agora em diante! Agora, próximo paciente! Onde está doendo o que te traz aqui? Ai, ai, ai! Minha garganta dói! Você está com alguns espinhos na garganta! Ai, ai, ai! Isso dói muito! Vamos tirar os espinhos rapidamente! Vamos procurar os espinhos com uma lanterna e retirá-los com pinças! Estou pronto! Vovô Tubarão, diga A, por favor! Amigos, vamos tirar logo os espinhos que estão incomodando o vovô Tubarão! Achei um! Devagar... Peguei! Tem mais um! Um, dois, três! Achei mais um! Ufa! Removemos todos os espinhos! Essa não, olhem! Tem muitos machucados! Vamos passar uma pomada! Devagar... E com cuidado! Pronto! Uhul! Tratamento finalizado! Vovô, tubarão, duru, duru, duru! Os espinhos, duru, duru, duru! Na garganta, duru, duru, duru! Foram removidos! Não está doendo mais! Que bom que você veio para o hospital! Poderia ter tido algum problema se você deixasse os espinhos por muito tempo! Ho, 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 muito obrigado! Terceiro paciente, tubarão martelo, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Au, au, au! Eu bati a cabeça! É uma coxa! Você está com um inchaço na cabeça! Ai, au, ai, au! Está doendo muito! Meu rosto! Essa não! Shhh! Está tudo bem! Amigos, vamos nos livrar do inchaço do tubarão martelo! Primeiro, vamos colocar uma compressa de gelo! Vou preparar a compressa para você! Tem duas compressas de gelo! Qual delas vocês acham que devemos usar? Vamos usar a compressa vermelha com a estampa bonita! Aqui! Ai, está quente! Opa! É uma compressa quente! Eu sinto muito! Vou trocar por uma compressa de gelo! Vai estar gelado! Que gelado! Aguenta firme aí! O inchaço está diminuindo! Certo! Vamos colocar pomada agora! Vamos passar muita pomada no cotonete! E agora, colocar a pomada no inchaço cuidadosamente! Ai! Ai! Você foi muito corajoso! Vou colocar um curativo agora! Amigos, que desenho vamos usar? Ou com desenho de estrela? Tudo bem! Aqui! Como se sente? Ah! Acho que já me sinto melhor! Ah! Tubarão Matelo! Duru, duru, duru! Você está! Duru, duru, duru! Bem melhor! Duru, duru, duru! Tratamento finalizado! Duru, duru, duru! Duru, 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 duru! Obrigado pelo tratamento em dolor! Cheguem bem em casa, pessoal! E fiquem saudáveis! Muito obrigado! Amigos, vamos fazer os tratamentos juntos na próxima! Tudo bem? Tchau! Vovó, tubarão 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 Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Me pergunto quem virá para o hospital hoje. Ah! Acho que alguns amigos doentinhos chegaram. Essa não. Todos parecem muito doentes. Devemos tratá-los rapidamente. Então sigam-me, pessoal. Primeira paciente. Mamãe Tubarão, entre, por favor. Onde está doendo o que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente. Au! Quente! Oh! Você se queimou com água quente. Ai, au! Ai, au! Está doendo muito. A barbatana está ficando mais inchada. Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento. Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor. Mamãe Tubarão, está doendo muito. Vamos cuidar de você para que se sinta melhor. Primeiro, vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente. Ahn? Tem dois chuveirinhos. Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo! Vamos tentar com o segundo. Ahn? Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Ahn? Era uma cobra horripilante! Desculpa, mamãe Tubarão. Vou cuidar de você do jeito certo. Ufa! Que alívio! A barbatana da mamãe Tubarão parou de inchar. Agora, vamos passar pomada na bolha. Ai! Au, au! Essa não! Está doendo muito! Aguinta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar. Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe Tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe Tubarão, juru, juru, juru Não vai mais, juru, juru, juru Sentir dor, juru, juru Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigada! Estou feliz que você melhorou! Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo! Segundo paciente, Pinkfong! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí! Ai! Ai! Parece que você está com um corte no joelho! Ai, ai, arde! Está doendo muito! Amigos, vamos cuidar do Pinkfong rápido para que a ferida não piore! Aguenta aí, Pinkfong! Vou te ajudar a se sentir melhor! Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro! Ai, isso arde! Tudo limpo! Ah, você se saiu muito bem! Vamos passar um pouco de pomada! Uhul! A ferida está quase curada! Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinkfong, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro! Uau! Pinkfong está recuperado! Pinkfong, duro, 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 você está duro, 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 recuperado duro, 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 tratamento finalizado! Obrigado, amigos! Agora posso me divertir! Estamos felizes que o Pinkfong está melhor! Terceiro paciente, papai tubarão, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff! Meu nariz está escorrendo! Ah, que frio! Acho que você está resfriado! Treme, treme, frio, frio! Amigos, vamos começar o tratamento para que o papai tubarão se sinta melhor! Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro! Essa não! Você está com febre alta! Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido! Vamos nos livrar da meleca amarela agora! Monstros de meleca pegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão! Essa não! São vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio! Uhul! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou! Enfermeiro, por favor, prepare a injeção! Ah, espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, papai tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha! Uau! Já acabou! Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão, duro, 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 você está, duro, 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 bem saudável, duro, duro, duro! Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou! Estou feliz que todos melhoraram! Obrigado, doutor e enfermeiro! Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima! Tchau! Tchau! Bebê tubarão, duduru, dudu, du, 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 tubarão, duduru, du, 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 do tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panqueca Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Bem-vindos à Fazenda do Pinkfone Você sabe quem mora aqui? Vamos, venha ver! Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O cavalo mora aqui O cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? A vaca mora aqui A vaca diz O cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O porco mora aqui O porco diz A vaca diz O cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O cão mora aqui O cão diz O porco mora o cavalo diz O porco mora o cavalo diz O porco diz O porco mora o cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? A galinha mora aqui, a galinha diz, co, 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 o cão diz Au, 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 o porco diz, oi, 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 a vaca diz, mu, 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 cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O pato mora aqui, o pato diz, co, 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 a galinha diz, co, 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 o cão diz Au, 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 o porco diz Oi, 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 avaca diz Mumu, mua, o cavalo diz Rui, ri, 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 ri Adivinhe quem mora aqui na fazenda? Nossa amigo Pimpam Oi, poi, Pimpam O pato diz Co kaw ka Galinha diz Co kaw ka O cão diz Au, 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 o porco diz Oi, 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 avaca diz Mumu, mua, o cavalo diz Hi, 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 hi. Mais uma vez! Oi, poi, pim, pow, O pato diz, O apacoa galinha diz, Co, 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 o cão diz, Au, 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 o porco diz, Oi, 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 avacadiz, Mumu-mu-cavalo diz, Hi, 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 hi. TIRANOSAURO REX O melhor dos caçadores TIRANOSAURO REX Quem vai ser minha pesa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim Dê de truculentos dentes D-Rex Dê de tamanho imenso D-Rex Dê de terrível dinossauro D-Rex O melhor dos caçadores TIRANOSAURO REX Quem vai ser minha pesa? Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê tubarão, TIRU 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 TURU TURU Tubarão, TIRU TIRU TURU Tubarão! Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe Tubarão, banno-banno, to-tiro-tiro-toro Bubarão, to-tiro-tiro tu, barão Papai Tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai Tubarão, do-tiro-tiro-toro Tubarão, do-tiro-tiro-tiroбanno Bobó Tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó tubarão, tchurururu, Tubarão, tchururu, Tubarão, tchururu, Tubarão Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó tubarão, tchurururu, Tubarão Tubarão, tchururu, Tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Ah! Bom dia! O sol está nascendo, o pessoal acorda Lavamos o rosto Lava, lava, enxágua Tão refrescante! O sol está nascendo, sorria Bem brilhante, escove os dentes Escove, escove limpos O sol está nascendo, se alonga, se alonga Nos vestimos e Aqui estou eu Terminei! Tente sozinho, o sol está nascendo Pessoal acorda, tente sozinho Lá, 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 lá O sol está nascendo Pessoal acorda, escova Tente sozinho Eu consigo sozinho Uau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube Subi!